A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL O guerreiro Léo Jogou demais o Léo Ele cumpre o Fernando Fernando versus Léo Lá vai preparando Concentrou o Léo Tomou distância Foi autorizado Perna à direita Vai no abraço A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso Daniel Daniel Para a equipe da Félix Uma cobrança perdida Para cada lado Tem que fazer Daniel Preparado O jogador Daniel Número 27 Do outro lado O goleiro Marcelo Lomba Vai preparado Daniel Tomou distância Preparado Concentrou Vai na perna Calmo Foi calmo Com a bola Jaqueta número 8 Vai chegar por ali Para aquilo de nova geração O Jefferson E o Ivan Comemoraram Na hora do felo Perdido Mas também ficaram tristes Ficaram tristes Tristes Na hora Que perdeu também Lá vai Wesley Preparado O Wesley Contra Wesley Preparado Na perna esquerda O Criotinha Bateu Quase pegada Sabal O goleiro Ferrado Confiriu O BH Dois Dos dois lados Do outro lado Vinícius O Ramon Que passa Meia dor Também O Wesley Dois times Com dois bons Meio campistas Esse aqui é o Flávio Vai preparado Flávio Flávio de um lado Do outro Marcelo Lomba Marcelo Lomba Marcelo Lomba Versus Flávio Flávio Versus Marcelo Lomba Tomou distância Lá vai Flávio Preparado Para a direita Para a direita Versus Fernando Foi autorizado Perna esquerda Mas vai o Criotinha Bateu Luiz Carlos Luiz Carlos Vem para a cobrança Luiz Carlos Foi autorizado Foi autorizado Preparado Luiz Carlos Fernandinho Eita Barbereiro Barbereiro Grande evento Aniversário Das filhas De Hildo Capeta Thaís Italiano E a sexta De fevereiro Três atrações Você não pode perder Índio do Corró Daqui a pouquinho A gente traz Três atrações Preparado Felipe Tomou distância Ele contra o goleiro Fernando Vai para a jogada Pernambireita Felipe Para bater Mateu Bateu 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 Com categoria O Felipe Goleiro Tira a universidade De suas filhas Dia seis De fevereiro Mário Cerdo Índio De Ferrel E Red Santo Olha o Fernando Preparado Pernambireita Bateu Para fora Atrapou 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 Maldajara São campeão Maldajara Andou a nossa aqui Pra gente Minhas jogadas Portanto Uma grande jornada Que a torcida É daquilo Valdez Obrigado E o senhor Guerreiro Não Vem 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 Fala um pouquinho dessa conquista desse título. A gente já veio na espera, batendo atrás, batendo atrás. E depois de dois anos, consegui essa vitória, o meu gol favorito que era ele. Então, isso eu agradeço. E essa barba toda, foi a barba que eu comprovou essa barba. A barba que eu comprovou essa barba. E não vem da lancha. É o famoso Mebo. Tá certo.